Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar duas maneiras para que você faça a cobertura do seu bolo utilizando pasta americana. Uma técnica tradicional e a técnica de envelopamento. Aqui eu estou trabalhando com a pasta Dark Color, você vai sovar ela muito bem e vamos abrir. Aqui eu estou abrindo no tapete de silicone, mas você pode abrir com açúcar impalpável ou amido de milho. Eu estou usando um isopor coberto de plástico filme, mas a técnica é a mesma se você for fazer no seu bolo. Abro a minha pasta, enrolo no meu rolo e vou jogar sobre o meu bolo ou o meu isopor. Tomando cuidado para que essa massa não esteja muito grossa e com muito carinho você vai fazer esse movimento para que essas dobras laterais saiam e aí com jeitinho você vai apertando na parte de baixo. É muito importante que na hora que você for utilizar essa técnica, você sempre abra a pasta maior do que o diâmetro do seu bolo para que você tenha espaço para fazer essa movimentação da sua pasta. Eu gosto de ir alisando, vou ajeitando com muita calma e aí com os alisadores próprios para bolo você vai alisar. Você pode estar usando apenas um e as mãos ou trabalhando com os dois, aqui fica a seu gosto. Em seguida, com uma esteca faca, nós vamos cortar as laterais. Aqui é importante que você mantenha ela reta para que você não corte ela em diagonal e a sua pasta encolha e fique a parte de baixo do seu bolo à mostra. Tiro esse meu excesso de pasta e vou alisar novamente com muito carinho e cuidado. O segredo de um bom acabamento é você trabalhar bem nessa parte do alisamento. Ele finalizado fica com esse resultado. Está vendo que na parte de cima ela fica com a borda mais arredondada. Agora, a segunda técnica que se chama envelopamento, você vai abrir a sua pasta, vai fazer um molde. Aqui eu estou usando o próprio disco do bolo. Eu vou recortar, lembrando que tem que ser o mesmo diâmetro do seu bolo. Tiro esse meu excesso. Eu gosto de movimentar assim para que a pasta não mude muito de tamanho e aplico sobre o meu isopor. O isopor tem que estar umedecido com água ou colinha de CMC. Agora, eu vou fazer a medida da minha lateral com a régua e vou cortar uma fita do mesmo tamanho. Para saber o diâmetro, você pode ter uma fita métrica. Aqui eu estou usando um barbante para saber exatamente o tamanho e vamos cortar a base dela. É importante que a base esteja reta. Na hora de aplicar, eu vou pegar a minha pasta, vou encaixar, tomando cuidado na parte de baixo, para que ela fique retinha, que aqui já está o acabamento dela. Para unir as duas pastas, você vai apertar bem. Pode até passar um pouquinho de água com a linha de CMC e vamos tirar desse excesso. Eu aproveito com a tesoura e já removo um pouco dessa parte de cima da minha pasta. E na lateral, para que não fique a união das pastas, você pode passar um disco de isopor e um alisador. Ele vai ficar imperceptível. Quanto mais você passar, melhor fica o acabamento. A técnica do envelopamento vai permitir que essa pasta vire uma só. Então, é importante que com o alisador você pressione bem para jogar a parte de cima da pasta para a lateral e vem cortando esse excesso. Eu gosto desse cortador porque ele deixa reto. Caso você não tenha um cortador, você pode estar utilizando a esteca-faca, mas tomando cuidado para mantê-la sempre reta para não danificar esse acabamento. Eu gosto de passar o disco de isopor em cima e nas laterais eu estou usando esse alisador da Bluestar que é próprio para quinas retas. E aí eu finalizo. Olha como fica uma quina super bonita. Aqui ele está com uma bolha, mas não tem problema. Eu vou pegar uma agulha e vou estourar e ficou um acabamento maravilhoso. Então, esse vídeo eu quis mostrar para você os dois jeitos que você pode estar usando a pasta americana nos seus bolos. Aqui é preferencial. Eu gosto muito de trabalhar das duas maneiras e eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.